O DCE tem um alcance muito pequeno, nós temos mais de 30 mil estudantes e nosso alcance não chega nem a 10 mil, na melhor das hipóteses. As pessoas ainda tem um certo preconceito entre gêneros, cultura, entre os cursos, porque eu sou exatas e eu não misturo com gente da saúde e tudo mais, é uma questão de integração. Entender quais são os anseios dos estudantes com o passar do tempo, porque esses anseios mudam, um ano ele pode estar focado em uma coisa, no ano seguinte ser totalmente diferente. Um desafio que eu acho que a gente tinha desde o começo era fazer uma gestão tão interessante quanto a gente fez a primeira, a primeira a gente trouxe pautas novas para a universidade, a gente queria continuar trazendo isso. Temos que todos estarem aqui para tentar otimizar, a gente quer que a ONB cresça, que seja igual a USP, que seja uma das melhores universidades do Brasil e quem sabe do mundo mesmo. Uma das formas que o DCE sempre utiliza para ajudar qualquer iniciativa ou pessoa que nos recorre em termos de publicidade é realmente o nosso Facebook. Nós temos quase 10 mil pessoas curtindo ele, então esse meio virtual é a forma mais fácil que nós temos para atingir os estudantes. É claro que sempre fazer uma publicidade mais física em termos de cartazes é sempre bom, então nós estamos sempre abertos para ajudar nesse sentido. Uma das coisas que nós fizemos no ano passado, que foi inclusive com o recurso do 50 anário da Universidade de Brasília, foi o edital para a reforma do DCE, para a sede física do DCE. Esse foi um recurso que veio de uma quantia que estava destinada a essa festividade do júbilo e, sem dúvida alguma, outros editais como esse ainda podem surgir até abril. E dar publicidade é sempre o nosso maior forte. É sempre muito fácil para nós fazermos uma publicação e ter um alcance de 4 mil, 3 mil pessoas através das vias pela internet. Mas, assim, eu acho que os eventos da UNB 50 Anos foram meio fechados, né, o edital durou pouco tempo de concurso. Eu acho que poderiam ser feitos mais concursos para os estudantes, premiando os estudantes. Por exemplo, uma ideia que a gente teve do DCE, a gente tentou levar no ano passado para a comissão, a UNB 50 Anos, foi fazer um concurso de ensaio sobre a UNB. Tipo, os alunos, cada um escreveria uma redação ou um ensaio de 5 páginas, até 5 páginas, falando o que ele achava da UNB, o que ele pensava no futuro, desses 50 anos, com a temática da UNB. E se a gente queria dar uma premiação para os melhores ensaios. Se for um presente físico, eu acho que eu escolheria um novo ICC. Um ICC, talvez o mesmo ICC, mas limpo, organizado, em que as coisas funcionassem, os banheiros fossem bons. E um presente imaterial, com engajamento para os estudantes, para o movimento estudantil, para que as pessoas estejam mais em contato, cada vez mais, com as atividades do DCE, as atividades dos estudantes que participam ativamente do movimento estudantil. Enfim, isso é isso. A gente acredita que é a quebra dos preconceitos, que é uma das coisas que mais destrói a UNB. Esse preconceito de etnia, esse preconceito cultural, preconceito entre os cursos, de não conseguir integrar a UNB completa, não ser uma universidade só. Bom, se eu pudesse presentear, eu presentearia a UNB com um laboratório de pesquisa, com um parque científico tecnológico, porque a UNB está muito atrasada em pesquisa e o Brasil está precisando dessa área de incentivos. E tem muita gente boa aqui, muitos cursos bons, fortes, que não têm a estrutura para ir além. E a UNB é fechada para a modernidade, para as tecnologias, para as novas empresas, isso atrasa muito. Então, se eu pudesse dar um presente, eu daria um parque científico.